Tô tentando ficar rico com essa guerra, mano Mas eu juro, essa droga não tava nos planos O Pedro Zé, você tá traindo o seu mano Veja na missão, fala mais alto do teu coração Desde então eu vi o trepado no beco Essas de 18, mas eles manterem o despeito Sua vadia não consegue dizer eu te amo Ela quer sua grana, quer que o carro, mano Tá venjoado da minha puta, mano